O corpo do apresentador Gugu Liberato vai ser velado amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo. Gugu morreu depois de sofrer um acidente doméstico na casa onde ele morava, em Orlando, nos Estados Unidos. E em um shopping de Ribeirão Preto, fãs fizeram uma homenagem silenciosa ao apresentador. O unicórnio customizado por Gugu recebeu homenagens de frequentadores do shopping e faz parte de uma exposição que reúne mais de 12 obras. Todas foram autografadas por celebridades e devem ser leiloadas. O dinheiro vai para o Hospital de Câncer de Barretos. Rodrigo achou a homenagem bacana e até parou para tirar uma foto. Ele merece, merece isso muito mais porque é uma pessoa boa, só tem coisas boas para falar dele. O apresentador Gugu Liberato morreu na última sexta-feira depois de sofrer um acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Ele fazia um reparo no ar-condicionado quando caiu de uma altura de 4 metros. A família decidiu doar todos os órgãos. A cirurgia durou mais de 6 horas e deve beneficiar mais de 50 pessoas. Para Rosimeire, é uma maneira de continuar com o legado de uma das maiores estrelas da televisão brasileira. Considero muito essa homenagem legal, né, que fizeram isso para ele. Linda, linda. Ele merece. O velório do apresentador Gugu Liberato vai ser aberto ao público. A previsão é de que comece ao meio-dia na sede da Assembleia Legislativa em São Paulo. O velório do apresentador Gugu Liberato vai ser aberto ao público.